Ei, olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é a mesma certeza Eu sempre quis, alguém assim, pra não mais cuidar de mim Eu sempre quis, eu sempre pude, tudo aquilo que eu sinto por mim Há esses tempos que te fazer mais feliz, isso é tudo que você tem que ir Eu sempre quis, eu sempre pude, tudo aquilo que eu sinto não é a mesma certeza Eu sempre quis, eu sempre pude, tudo aquilo que eu sinto não é a mesma certeza Foi difícil chegar até aqui, mas eu sou o que eu fazia sorrir Eu curava minha mão, os meus 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 pais E o nosso amor me desceria Quando nós quis, eu sempre pude comunicar Quando nós quis, eu sempre pude, tudo aquilo que eu sinto não é a mesma certeza Eu sou o que eu sinto no meu olhar Lごosso te globo Eu sempre fui, eu sempre pude, tudo aquilo que eu sinto não é a mesma certeza A trazer sempre boa dita, mas você adorará, escrito no meu olhar Amor, jamais estarei com você Amor, jamais estarei com você